No Major que acabou de rolar, uma skin chamou muita atenção, principalmente na partida da final, Phase contra a Navi, e eu tô falando da AK que o Brook tava utilizando, galera. O Brook tava usando essa AK World Lotus, conhecida como Pac-Man. Essa skin deu muito o que falar, ainda mais por ter sido utilizada na final do Major pelo time campeão desse primeiro Major de 2022 em Antwerp. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês de onde que surgiu a ideia pra esse craft acontecer. Esse craft muito diferenciado, que tem uma skin bem bonita de fundo e um iBuypower com três dignitas. Bom, galera, vamos começar falando a respeito desse tema, né? Pac-Man. Por que que rolou alguns crafts na história do CSGO com essa temática? O iBuypower sempre foi o adesivo top 1 do CSGO, até recentemente o title ultrapassar ele de preço. E dá pra fazer uma brincadeirinha como se o iBuypower fosse o Pac-Man. E aí correndo dos fantasmas que estariam representados pelo dignitas, no caso dessa World Lotus, aí correndo atrás dos fantasmas, representando exatamente o Pac-Man e os fantasmas do joguinho. Então faz muito sentido a gente analisar aqui esse craft pensando que é como se estivesse representando o Pac-Man, né? Só que dessa vez aqui a versão desse craft são os fantasmas correndo do Pac-Man. Eu vou entrar em detalhes a respeito do preço dessa skin já já. Antes eu quero mostrar pra vocês qual que foi a skin que inspirou essa World Lotus utilizada pelo Brook a existir, né? E muito provavelmente esse daqui foi o craft que inspirou a AK World Lotus Pac-Man, galera. Existe uma AK Red Eliminated que tem o mesmo formato aqui dos stickers, né? Três dignitas e um iBuypower. E nessa skin que parece ter nascido essa ideia do Pac-Man, tá correndo atrás dos fantasmas. Porém, não fica tão bonito na AK Red Eliminated. Vamos combinar. Eu particularmente não gosto muito de adesivos colados em armas que parecem a skin Vanilla, né? Então, no caso da Red Eliminated realmente acontece isso. Os três adesivos iniciais parecem que estão numa AK normal. Agora, existe também um craft feito já numa Red Line, que eu acho que ficou um pouco melhor. Porém, a principal diferença aqui da Red Line é que o iBuypower realmente tá correndo dos três dignitas. E fica mais bonito até, no caso da Red Line, o iBuypower na madeira, tá ligado? Acho que combina um pouco melhor ali. Ficou bem top realmente esse craft. Pode ter saído daqui a inspiração pra fazer o Ar de Lotus. E ainda existe, única no mundo, uma Desert Eagle, que tem essa mesma ideia do Pac-Man correndo dos três fantasmas. Essa daqui eu achei muito estranha. São poucos crafts no mundo com essa combinação louca aí de três dignitas e um iBuypower. Realmente só a Red Lotus, a Red Eliminated e duas Red Lines. Além dessa Jiggle Couple Disruption, que, na moral, fica muito bonita, mas muito confusa. Porque não aparece o último fantasma, né? Nesse take aqui, ela fica muito insana. Mas aqui não faz tanto sentido assim. Bom, vamos para os preços, né, galera? Essa AK Wild Lotus aqui não é qualquer Wild Lotus. Por se tratar de um Macaco Flute 0.007, essa daqui só a skin sem adesivos já custa mais de 50 mil reais. Aí temos um iBuypower holográfico que custa 210 mil reais. E três dignitas, cada um custando aproximadamente 80 mil reais. Essa skin aqui custou pelo menos 500 mil reais, galera, se for somar skin e adesivos. Mas ela não deve ser vendida por esse preço, pelo menos um pouquinho abaixo. Ela não deve conseguir pegar 100% do preço dos adesivos. Então se desse para vender com pelo menos 75% do preço desses adesivos, de qualquer forma, estamos olhando para uma skin muito cara, que pode chegar a custar 390 a 400 mil reais, galera. Ela era muito insana e muito cara. Essa skin estava sendo utilizada pelo Book. E aí, o que vocês acharam dessa Wild Lotus? Gostaram aí dos créditos que ela se inspirou? Deixa o comentário aí para mim. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!